E a chuva também pode trazer alívio para os empresários, produtores rurais que usam a hidrovia Tietê Paraná para transportar cargas. Depois de quase dois anos parada, a navegação na hidrovia pode ser retomada agora em fevereiro, né Camila? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Pode sim, João. Boa tarde também para você, para a Nileça, para todo mundo. E é uma notícia muito boa, né? Porque o setor de transporte de todo o país teve muito prejuízo com a paralisação da hidrovia Tietê Paraná, que passa aqui pela nossa região. E a previsão do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo era liberar a navegação ainda neste primeiro semestre. Mas com as chuvas e com o aumento do nível do rio, isso pode acontecer mais cedo do que se esperava. E o Patrick Lima está em Buritama, perto da usina Nova Vaendava, onde ficam duas eclusas da hidrovia. E tem mais informações para a gente, vamos falar com ele. Boa tarde, Patrick. Boa tarde para você, Camila. Para todos que acompanham o Tem Notícias, é isso mesmo. As eclusas estão, inclusive, bem atrás da gente aqui. As eclusas da usina Nova Vaendava e eclusas que podem voltar a receber, como você disse, comboios a partir de fevereiro deste ano ainda. As eclusas não recebem o comboio desde junho de 2014. E essa possibilidade de volta da hidrovia Tietê Paraná é porque o nível do Tietê subiu e bastante. Eu e Eduardo Parede estamos, desde as primeiras horas do dia, passando por diversos pontos aqui da hidrovia Tietê Paraná. E a diferença do que a gente registrava ano passado, o que a gente vê hoje, é muito grande. Tinha um ponto, por exemplo, um dos mais críticos, que a profundidade era de 20 centímetros. Nós conversamos com alguns pescadores lá, eles disseram que hoje a profundidade é de pelo menos 6 metros. Para explicar um pouquinho, a gente está aí vendo imagens agora, esse nível deve continuar subindo, as comportas ainda abertas. Para explicar um pouquinho sobre a navegação, vamos falar de números. É o seguinte, a cota mínima para navegação é de 325 metros e 40 centímetros. Hoje o reservatório do sistema Três Irmãos, que está aqui na nossa região, está com 326 metros, um pouco acima da cota mínima. Mas em alguns pontos, como entre os reservatórios de Três Irmãos e Ilha Solteira, é de 324 e 64, um pouco abaixo. Então precisa que o nível suba em todos os pontos, pelo menos na cota mínima, e que esse nível fique estável. Por isso, deram esse prazo aí de fevereiro. Mas nós conversamos com especialistas hoje de manhã também, o pessoal do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê. Eles acreditam que sim, que em fevereiro a navegação da hidrovia Tietê-Paraná deve voltar aqui na nossa região. É bom lembrar também que o prejuízo que vocês disseram passou dos 700 milhões durante esse período parado aí da hidrovia Tietê-Paraná. O pessoal está torcendo que venha mais chuva para que o nível continue subindo.